Boa noite aí meus amigos do grupo Rockstar Discos e CDs, a loja que tem os leilão mais variado da internet. Galera, hoje tá muito variado, tem muita coisa boa, material raro, top de linha. Bora lá ver o que vai rolar no nosso leilão. Pra começar, Gessé duplo, galera, zerado, top de linha, descasso, viu galera? Difícil de encontrar, hein? Continuando, ó, Geraldo Azevedo, muita coisa rara. Vocês aproveitam, galera, que hoje tá demais, hein? Olha esse aqui, ó, Paulo Sérgio, ó, top. Difícil de encontrar, hein? O Daír José, muita coisa rara, igual tô falando. E os discos tão zerados, viu galera? Vocês aproveitam, ó. Jazz, ó, All That Jazz, maravilhoso, ó, muito bom, viu galera? Show. Roberto Carlos, esse aqui é o que tem a música Detalhes, galera, ó. Vocês aproveitam, descasso, hein? Continuando, ó, Milton Nascimento, tem pra todos os gostos, MPB. Ó, trilha de novela, esse aqui tem umas músicas sensacionais, galera, ó. The Farm, Rock 7, é muito bom esses álbuns, tá? De novela, dois selecionados, ó. Perigosas Perus e esse aqui, Olho no Olho, ó. Tem a música aí do WhatsApp e do Forno Blunt, maravilhosa, né? E entre outras aí, galera, ó. Tem sertanejo Leandro e Leonardo, ó. Carreira bem no início deles, né? Temos Rock Titãs, descasso do Titãs, ó. Muito bom. Ultra de rigor, maravilhoso, vamos invadir sua praia. Vocês sabem que isso aqui é top. Parlamente. Isso aqui eu acho que é um dance, viu galera? Não sei, tem que confirmar. Bem bacana. Ó, mais um diferente. É, a mais de mal, ó. Esse aqui eu não sei ler não, galera, ó. Novinho, viu galera? Ó, vocês aproveitam. Rita Lee. Primeiraço da Rita Lee, eu acho, né? Muito bom. Dose dupla, mais um Rita Lee. Essa capa tá com os defeitinhos, maldito. Tá bom, viu galera? Ó, Dire Straight. Hoje tá maravilhoso, hein galera? Vocês aproveitam, ó. Dire Straight, muito bom esse álbum, né? Tributa John Lennon. Só descasso, galera. Vocês aproveitam que hoje o bicho tá pegando, hein? Olha aí o Arra, ó. Arra, turno Brasil. Descasso, viu galera? Tá novinho, viu? Vocês aproveitam. Olha esse aqui, galera. Ópera do Malandro. Chico Buarque duplo. Duplo de dois. Da Leice. É muito bom, viu galera? Nelson Gonçalves. Muito clássico esse aqui. Bem difícil de achar. A volta do boêmio. Mais um Chitãozinho Chororó. Sertanejo pra vocês. Capa Boa e Disco Bound. Tá zerado, viu galera? Esse aqui bem raro, ó. Moacir Franco. Os discos do Moacir Franco são difíceis de encontrar. Vocês aproveitam, hein? Ó. Pedro Bandeira e Lourdes Novaes. Mais um Sertanejo, ó. Hoje tem alguns diferentes aí pra vocês, hein? Nelson Gonçalves. Passado e Presente. Capa Boa e Disco zerado. Aproveita, galera. My Girl. Essa é do filme, né? Trilha sonora do filme My Girl. Muito bom, galera. Zerado, zerado. Esse aqui é um sucesso nacionais. Na verdade, esse aqui é uma coletânea. É bem legal. Só musicão, galera, ó. Em Mato Grosso, Marina, Alceu Valença e por aí vai. Dominó. Esse aqui também é dificinho de achar, viu galera? Tem a música da Angélica junto aí, ó. Descasso, viu galera? Aproveita. Caetano Veloso. Totalmente demais. Com esse defeitinho aí, ó. Maldito tá bom também, viu galera? Vocês aproveitam aí. Fagner. Descasso do Fagner. Novíssimo, viu galera? Capa e disco top. Mais um trilha sonora de filme. Danças com Wolves. Dança com Lobos, né? Não é isso, galera? Zerado, viu? Zeradinho. Ó, juntos, ó. Olha esse disco aqui, galera, ó. Geraldo Vandré, Vicente Barreto, Alceu Valença, Belchior e Tom Zé. Galera, esse aqui vale a pena, viu? Só clássico aí. Valdir Azevedo. Música instrumental de violão, violino. Muito bom, galera. Esse aqui é bem... O cara toca muito. É violão, na verdade, né? Ó, Maria Bethânia. Não pode faltar todo... Dezembro, né? Esse aqui zeradíssimo, galera. Novíssimo, viu? Ó. Crowder House. Muito bom. Acho que esse aqui é um dance ou um pop. Não sei. Não tô lembrado. Mas é bacana e tá novinho, viu, galera? Esse aqui é um dance. Rick Ashley. Zerado. Zeradíssimo, galera. Disco novinho. Cês aproveitam. Cat Bush. Esse aqui também eu acho que é um dance, né? Pop. Muito bom, galera. Mais um do Leonardo Leonardo aí pra vocês. Zerado, zeradinho, viu? Descasso. Zerado. Paraíso sertanejo. Música sertaneja e muita coisa boa aí, galera. Pra quem gosta, tá na área, tá na mão. Cordel, volume 2. Só musiquinha aí, ó. Tá vendo? É música com frases, né? Muito bom, viu, galera? Geraldo Vandré. Descasso. Novíssimo, galera. Muito bom. Alceu Valença. Olha ele aí, galera. Muito bom também. Aproveita. Gonzagão. Olha aí, galera. Muita coisa aí, ó. Regional. Coisa rara. Djavan Lilás. Descasso Djavan. Cês sabem. Pesquinha é top, né? Inex. Quick. Descasso. Muito bom esse aqui, ó. Muito sensacional. Phil Collins. Esse aqui também é um show. Showzaço, galera. Descasso. Rock Total. Só musicão rock total, viu? Legião. Pleb Rout. Barão Vermelho. Titãs. Cazuz. É só clássico. Gilberto Gil. Esse disco é de 10 polegadas, viu? Um livreto. É muito bom, viu, galera? Aproveita. Martinho da Vila. Tava bem novinho. Esse é um dos primeiros do Martinho da Vila, ó. E pra fechar, galera. Com o John Lennon Collection. Só top hoje, galera. Não pode perder, tá? Então, vamos começar 8h30. Beleza? 8h30 a gente começa, então. Abraço. Até daqui a pouco, galera.